Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco daquilo que foi a pesada derrota de Vladimir Putin nas presidenciais russas, onde não conseguiu chegar sequer aos 90% nas eleições. É verdade, esta eleição que alguma imprensa ocidental durante algum tempo tratou como uma eleição, esta eleição tem aspas, esta eleição tem aspas porque sabemos que há vários candidatos que não conseguiram apresentar as suas candidaturas, foram afastados por razões da natureza técnica, depois houve três candidatos que concorreram, todos eles com uma agenda mais ou menos similar à de Putin, embora com pequenas divergências, de tal maneira a similitude foi que imediatamente a seguir às eleições Putin os convocou para o Kremlin e estiveram em amena conversa, e naturalmente este número, que é um número, digamos, artificial, não quer dizer que não tenha havido uma esmagadora maioria de votos em Putin. Claro. Isso não tenho a mais pequena dúvida, e os observadores ocidentais, a não ser aqueles que digamos que gostam de colar a realidade às suas fantasias, concordam na esmagadora maioria que Putin tem hoje um apoio muito alargado dentro da Rússia. E mais do que isso, concordam também, e isso também tem a ver com o discurso e com a narrativa que Putin tem tido nas últimas semanas, que Putin está mais à vontade agora do que estava há um ano. A circunstância da Ucrânia não ter conseguido fazer a sua contra-ofensiva, a circunstância da Rússia estar numa situação pressionante, a circunstância de se aproximar, a expectativa da chegada de Trump, a questão de uma certa hesitação e um debate dentro da Europa com soluções limite em jogo, está a levar Putin a um discurso de afirmação, de vitória, no sentido de dizer que está a levar, digamos, a bom porto aquilo que são os seus objetivos. Se isso significa necessariamente que Putin vai encontrar-se no final do ano 2024 com uma grande vitória, nomeadamente no terreno, chegada à Kharkiv, avanço sobre Kiev, tomada de Odessa, ligação à Transnistria, etc., não é totalmente seguro. Há neste momento um grande esforço no sentido de municiar e dar força militar à Ucrânia, por parte dos países ocidentais. Há nos últimos dias um conjunto de informações cuja, digamos, confirmação, só o tempo dirá, de ida de material de guerra muito forte através de vários países europeus em direção à Ucrânia. Não sabemos o que é que isso significará, não sabemos se a França estaria disponível, no fundo, levando à prática aquilo que foi tomada a posição de Macron, de fazer uma espécie de uma testa de ponte dentro da Ucrânia, com algumas forças regulares ou irregulares, tipo legião estrangeira ou qualquer coisa. Porque se nós dizemos, como Macron disse, que vamos fazer uma espécie de ambiguidade estratégica no tocante à questão da Ucrânia, isto é, não saber até onde é que vamos, esse não saber até onde é que vamos também cria um dilema estratégico à Rússia. Porque uma coisa é a Rússia reagir a uma entrada maciça de topas terrestres, digamos, da NATO ou de países NATO, pode não ser da NATO, pode ser só de países NATO. Mas o que a lógica aponta é o seguinte, se países NATO entrarem na Ucrânia com as suas tropas franceses, toacos, estónios, letões, lituanos, a NATO está envolvida? Bom, a questão é o seguinte, é que a Rússia pode considerar que quando esses países entram no território ucraniano, numa guerra com a Ucrânia, está a disputar com a Rússia, eles acabam por entrar em guerra com a Rússia. E como tal, a Rússia considera que esses países são alvos legítimos na questão militar da própria Rússia. Mas ao serem alvos legítimos da própria Rússia, levanta-se a questão. Então, esses países que estão protegidos, teoricamente, pela NATO, pelo artigo 5º do Tratado de Washington, no sentido de que um ataque a esses países significa um ataque a todos, isto desencadeará uma resposta por parte da NATO? Quando a decisão não é NATO, a decisão é do país, que pode ter mandado por lá tropas? E é este dilema estratégico que isto levanta para a Rússia. Como é que a Rússia vai reagir? Por meios convencionais? Isto é, vai... O que é que ela pode fazer mais com os meios convencionais que tem? Nós temos de perceber também que a Rússia, de certa maneira, no plano convencional, está a esgotar as suas opções. A Rússia conseguiu avançar em determinadas zonas, não conseguiu tomar a Ucrânia, não conseguiu tomar a parte do sul ocidental da Ucrânia e não conseguiu evitar a chegada da Ucrânia ao Mar Negro. Se não conseguiu fazê-lo até agora, como é que vai consegui-lo fazer no futuro com forças convencionais? Só pode ir com armas de outra natureza. Que armas de outra natureza tem? Não são os drones, não são os mísseis. Isso a Rússia já tem usado. As armas de outra natureza são de natureza nuclear, de dois tipos. Armas nucleares táticas, que são de dimensão limitada em tipos de ação. Armas nucleares estratégicas, que são de natureza global. As estratégicas fora de causa, porque senão não estávamos aqui a falar, digamos, é a guerra mundial aberta. As táticas nunca são utilizadas, nunca foram utilizadas. Em parte nenhuma. As armas nucleares táticas nunca foram utilizadas, em parte nenhuma. Nós não sabemos exatamente qual é a eficácia prática disso e quais são os efeitos, por exemplo, em termos de radiações, que passam para além das fronteiras. E o passar do efeito de radiações para além das fronteiras significa, por exemplo, que a entrada de uma nuvem, de um ataque nuclear limitado, feito pela Rússia, na Ucrânia, essa nuvem radioativa entrando na Polónia, significa um ataque à Polónia? Pode-se configurar um ataque a que obriga uma resposta no quadro do artigo 5º do Tratado do Washington? Estamos aqui numa zona desconhecida. E, portanto, por isso mesmo que as pessoas estão muito preocupadas, há muita gente muito preocupada, eu estou muito preocupada, devo confessar, com a possibilidade da França querer levar à prática uma espécie de teste à Rússia, porque nós, do outro lado, no lado russo, nós não temos a certeza como é que a Rússia vai reagir. Disse, ah, mas se não temos a certeza também não vamos testar. Não é porque se a reação é demasiado longa, mais forte, há uma pergunta que nós temos que fazer, e eu sei que esta pergunta é muito desagradável. Dizia-lá algo, eu não sei se a liberdade de algum território da Ucrânia vale uma guerra mundial. Certo. É isso que eu gostava de dizer. A questão, então, é a alternativa nesse quadro, que será com certeza um quadro extremado, mas que é claramente real, não estamos a falar, o embaixador não acabou de fantasiar, a alternativa é a Europa impor, de alguma forma, ou tentar impor, uma paz negociada, qualquer que seja a paz negociada. A Europa não consegue impor uma paz negociada porque tem várias Europas dentro da Europa. Há uma Europa que está quase pronta para partir para dentro da Ucrânia, para ajudar os ucranianos, há uma Europa que tem muitas reticências relativamente a isso. Para além disso, a Europa não é, digamos, o sujeito da oração militar na Ucrânia. O sujeito da oração militar são os Estados Unidos. E por isso mesmo, a resposta a qualquer pergunta que se faça sobre o futuro militar e negocial e em termos de paz na Ucrânia é dada em Washington e em mais nenhum sítio. Não é dada em Kiev, vamos ser claros. Para Kiev, Washington é que decide. Vamos ser claros. Isso coloca aos europeus outro problema, não é, embaixador? Isto é, não sendo uma guerra à porta de casa, não sendo uma guerra no quintal de baixo, os Estados Unidos nem sequer pensam em termos de sobrevivência da população. António, a questão é o seguinte. Os Estados Unidos, já no passado, na primeira renação da guerra mundial, decidiram a guerra na Europa. Exatamente. Portanto, não foram os europeus que decidiram o final da guerra na Europa, foram os Estados Unidos. E aqui estamos na mesma. Os Estados Unidos são um poder europeu. Os Estados Unidos são um poder europeu. E são os Estados Unidos quem vai ditar os termos de um eventual fim deste impasse. Tanto no que fosse o prolongamento da guerra, com todos os riscos que isso implicasse, nomeadamente uma ação de natureza nuclear por parte da Rússia, quer no sentido de obrigar a Ucrânia a uma paz negociada, que significaria o sacrifício de parte do seu território e, provavelmente, a mudança de poder em Kiev. A Europa aqui tem um belo discurso, mas as palavras não são balas. E, portanto, a Europa já se provou que não tem balas suficientes como aquelas que tinha prometido à Ucrânia e que não consegue dar. E esta posição da França, que é uma posição de retórica para mostrar que é uma potência europeia, porque hoje em dia, em particular depois da saída do Reino Unido da União Europeia, a França e a Alemanha são os dois poderes europeus. Estou para o sistema militar, a França, muito mais importante, a Alemanha, cada vez mais politicamente e, no futuro, mais importante. Mas vivem numa rivalidade entre si e estão polarizadas por vários países europeus que têm leituras diferentes da situação ucraniana. Não, mas parece que estão a esquecer que, de facto, quem decidirá no final tudo é Washington. Claro. Cá estaremos para apreciar tudo isso, lá mais para a frente. Obrigado, embaixador, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.